Te conhecendo? Te conheço. Tem que trocar o personagem. Não, deixa esse aqui. Deixa esse aqui. O nosso dele. É esse aqui que eu vou entregar ele. Vamos lá. Bruno Soares, o Inter vai para a Libertadores, sim ou não? O Inter vai, sim. Bom, o Iberdado já cravou. O Inter está na Libertadores. Carlos Guimarães, o Inter vai para a Libertadores, sim ou não? O Inter vai para a Libertadores. É Libertadores igual. Pedro Espinosa, o Inter vai para a Libertadores? Ah, meu, eu já vou pagar os vinhos agora para o Alexandre. Vai para a Libertadores? Vai, né? Muito bem. Alexandre, o Inter vai para a Libertadores, se sim, por quê? O Inter vai para a Libertadores, sim. Se a gente pegar a tabela do Roger, os pontos que ele conquistou nas últimas rodadas, a ascensão que tem no Campeonato Brasileiro e principalmente na forma de jogar o Inter. Hoje ele tem um estilo de jogo, uma forma definida, uma espinha dorsal que a gente olha e não só projeta, mas a gente fica na expectativa de que, de repente, até nesse final de semana já pode ali conquistar a quinta colocação e aí, dependendo do que acontecer também com os resultados para elas, as próximas rodadas entrar no G4, principalmente porque tem no confronto direto contra o Flamengo um trunfo para poder pegar e buscar um pouco, um algo mais, a vaga direta na Libertadores. O que eu acho que a gente também tem que pontuar é olhar o jogo do Roger hoje, olhar o jogo do Inter hoje, não é só projetar a Libertadores, mas é pensar que com o que está sendo feito em campo, dificilmente, ou não é dificilmente, mas o Inter vai cobrar caro perder pontos. Então, não é uma questão de que o Inter vai ganhar sempre, até porque ninguém tem essa expectativa aqui, dentro de um campeonato tão competitivo quanto o Campeonato Brasileiro, mas o que o Inter faz em campo... Eu vou te ajudar, eu não precisava. Vai. Eu vou te ajudar. Eu sei que é um pouco impactante o que eu vou falar, mas analisando todo o espectro, analisando o momento, vamos pegar o recorte do momento. Hoje o Roger é o melhor técnico do Brasil em atividade. Cara, é que... Não, não, o Abel Ferreira saiu do Palmeiras daí. É que eu acho que... Não, o Palmeiras é competitivo, mas joga pouco, cara. É que eu acho que quando a gente faz isso... Eu posso te ajudar, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar, vamos lá. É o melhor técnico brasileiro em atividade. Cara, é que quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, colocando uma responsabilidade passada pelo Abel Ferreira e até pelo Arthur Jorge, que pra mim está à frente do Roger... Claro, pelo amor de Deus. É, eu acho que o Roger... Brasileiro, brasileiro... Brasileiro, brasileiro, o Voivoda, não é brasileiro. Tu parece aquele cara que faz ranking de banda cada semana, tio. Ontem, o amigo veio aqui e disse que o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. Não, eu não falei isso. Falou? Não, não, eu falei. Eu quero que tu ponha isso no ar, que eu não falei isso aí. Com a cadeirada, hein? Eu assumo o que eu falo. Quem tu falou que joga, então? Tu vai tomar a cadeirada, hein, Bruno? Não, tu falaste que o Inter está no topo da pirâmide junto com o Botafogo, com o Palmeiras e tudo mais. Agora, o trabalho do Roger, o recorte... Mas o recorte não existe. O melhor treinador do Brasil agora, não. Tu tá de má vontade com o Roger. É isso aí, cara. É isso aí. Pelo amor de Deus, não, eu disse que é pensamento lógico. É evitar o exagero. E eu? É querer falar. Tu tem medo de ser feliz. Simplesmente por falar. Seja feliz, cara. Seja feliz, cara. Pra poder exagerar aqui e ser feliz. Tem medo de ser feliz. Tu tem que ter um pouquinho de racionalidade no teu pensamento. Não, eu não consigo. Seja racional no teu pensamento. Como é que tu vai desprezar o treinador que tem seis vitórias consecutivas, que ganhou tudo no futebol brasileiro nos últimos anos e que tá reconduzindo o Palmeiras ao topo do campeonato? Porque o senhor precisa de hastes flexíveis, entendeu? Porque o senhor não ouviu o que eu falei. O que tu falou, né? O que tu falou, né? O que tu falou muito claro. No recorte. O Jorge era o melhor de momento. O teu recorte. O teu recorte. Será que que é nesse momento? O teu recorte conta com um período em que o Palmeiras tem uma campanha melhor que a do Inter. O Inter tem um empate. Tem um empate. E admira o senhor que só vê no futebol pelo resultado. Então espera. Não tem bate futebol. Tu tá vendo por desempenho? Tá vendo por desempenho? Desempenho do Inter é melhor que o do Palmeiras? O desempenho. O desempenho. Desempenho do Inter é melhor que o do Palmeiras? Cara, o equilíbrio do Palmeiras é o equilíbrio que o Inter não quer. Sim ou não? Sim ou não? Não, o Inter joga o futebol, mas não é o equilíbrio do Palmeiras. Obrigado. O do Botafogo é melhor. Encerrada a questão. Encerrada a questão. E perde jogos também. Botafogo é melhor. Botafogo é mais rápido, mais intenso. Depois do show, deixa eu falar um pouquinho. Tá me chamando de palhaço? Fama crítica. Não é só palhaço que faz show, né? Não, pode ser um artista. Fama crítica a nós dois. Bem fácil de entender. Eu tô ficando assustado, cara. Grandes músicos fazem shows, né? Não, não, não. Agora eu quero só dizer o nosso contrato. Tá, tá. Vamos falar. O Ribeiro é o nosso Rob Half. O Ribeiro? É que serve muito por mim, cara. Não, eu não consigo falar. Isso é ingratidão. Fala, Bruno. É ingratidão. Não dá pra falar. Vamos lá, Bruno. Não é isso. É que é o momento do Inter, né? Quando é o momento do Inter, tem que ser esse circo aqui, essa palhaçada. Porque assim, ó. Na verdade, na verdade, na verdade, o que tá sendo feito aqui é o que sempre acontece, né? Tá tentando botar o trabalho do Inter numa forma superlativa pra aumentar a responsabilidade. O Roger hoje, ele tem um trabalho consolidado e tem que dar todos os méritos e todos os louvores ao treinador, tá? Uma reversão de expectativa total, porque em meio a toda a questão da temporada, em que o Inter contrata bem, em que o Inter tem um time organizado, em que o time do Inter tinha um trabalho já consolidado em 2023, tudo o que aconteceu com o enchente e a reversão de expectativa, principalmente, né? O Roger conseguiu salvar a temporada do Inter, levando o Inter hoje a buscar uma vaga na Libertadores da América. Não entra nessa, torcedor colorado. Tu tá nos assistindo? Não entra nessa, nesse papinho furado de que se é o melhor, se é o pior, se é o do meio. O que interessa pra ti é saber que o Internacional hoje, de 24 pontos disputados, ele ganhou 20. E esses 20 pontos fazem com que tu tenha a perspectiva de estar entre as principais competições da América, a Copa Libertadores ano que vem. É isso que te interessa. Não te interessa o superlativo, não te interessa o adjetivo, não te interessa o predicado. Te interessa a possibilidade de, no ano que vem, ir mais uma vez pra América e tentar disputar o tri. Eu concordo 100% com o que disse o Ernst, até porque é o seguinte, se a gente transforma o Roger, de uma forma super exagerada, não sei qual o objetivo, no melhor treinador do Brasil hoje, daqui a pouco se ele começar a perder 2 ou 3 jogos, talvez a gente considere ele o pior treinador do Brasil. Finalmente. E não pode ser assim, daí a gente começa aí conforme o vento. Finalmente tu veio, agora tu é muito doce. Eu acho que o Roger sim faz um grande trabalho no Inter, ele melhorou muita coisa e é com trabalho, não é da noite pro dia, não é com discurso no vestiário. É um padrão, é uma maneira de jogar, é fazendo os jogadores entenderem, é um processo que ainda está em andamento, porque a gente quer ver o Roger no momento em que o Internacional passar por uma dificuldade, como ele vai responder a uma pressão, ele tem que melhorar alguns pontos do próprio time, bola aérea defensiva é um ponto. Então assim, a gente tem que valorizar, mas a gente não precisa exagerar pra não transformar, como disse o Ernst, numa responsabilidade tão grande, a ponto de daqui a pouco o Internacional pegar uma pré. Eu acho que o Inter vai com vaga direta pra Libertadores, mas daqui a pouco, pelas dificuldades, o Inter pega uma pré e a gente vai lá e começa a criticar o ódio e diminuir o mundo do Ribeiro. Não, eu vou ajudar todo o mundo do Ribeiro. Todo mundo falou praticamente a mesma coisa que o Ribeiro falou de uma forma direta. Não, 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 não. A diferença sabe qual é? A diferença sabe qual é? É que eu, pelo menos, showzinho ou não, e desculpe se eu não atendo as suas expectativas, Bruno, eu digo o que eu sinto sem medo de vírgulas. O que vocês viram aqui foi um showzinho de vitimismo. Ai, meu Deus, será que eu posso ser grande? Ai, será que eu posso elogiar? Sabe, isso é trauma. Desculpa aí, eu não sou psicólogo e eu não vou colocar vocês no divã. Você está completamente equivocado. Se você não consegue pegar o recorte e analisar de forma pragmática, é o problema de vocês. Então, aqui, quando o Inter ganhar agora, Ertz, não venha aqui comemorar. Porque eu vou dizer, não faz isso, pelo amor de Deus, imagina comemorar uma vitória. Se ganhar o Grenal, nem vem. Sabe por quê? Que tem de referência. Não precisa ser racional, né? Tem de referência. Racional e lógico. Quer saber uma coisa que não aconteceu, Ertz? Por favor. Uma coisa que não aconteceu ainda e ainda o Internacional não foi colocado à prova. Vocês concordaram com o Ribeiro. E no dia em que a dupla de volantes, porventura, em algum jogo... Quando isso acontecer, nós vamos comentar. Quando um desfalcar o time por suspensão ou lesão. E quando o outro... Próximo jogo, é. E quando o Alan Patrick, que é fundamental para essa retomada, e quando ele ficar de fora. Mas aí... Não, 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 não. Isso vai acontecer e a gente tem que contar com isso. Porque senão fica uma coisa do... Daqui a pouco vai virar um novo rolo compressor, que é o que o Ribeiro está colocando aqui. E não é nada disso, né? Não, não, não. Mas aí a análise é a seguinte. Aí a análise é a seguinte. Se não jogar a dupla Fernando e Thiago Maia e o Roger não encontrar uma alternativa, eu não vou chegar e dizer que o Roger, que é o pior treinador do Brasil, não achou uma alternativa. Da mesma forma que se ele achar uma alternativa, eu não vou chegar e dizer que, olha, viu como ele é o melhor treinador do Brasil... Não tem por ser... Não, 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 não. Eu não preciso analisar futebol... Se o Valença tivesse feito os gols...